O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, tomou nesta quinta-feira uma medida que aumentou ainda mais a tensão com a vizinha Venezuela. Não posso permitir que a Venezuela trate os colombianos dessa forma. Por isso, dê instruções à nossa chanceler para que chame para consultas nosso embaixador na Venezuela e que convoque uma reunião extraordinária de chanceleres da Unasul. A União de Nações Sul-Americanas é um bloco formado por 12 países. O presidente colombiano disse que tomou a decisão após o governo da Venezuela ignorar o acordo acertado na quarta-feira. Segundo o combinado, o defensor do povo da Colômbia, Jorge Otalara, poderia visitar a cidade de San Antonio del Tátira. O objetivo seria verificar denúncias de abusos contra colombianos. Enquanto isso, as deportações continuam. Segundo o último boletim oficial, 1.097 colombianos foram deportados da Venezuela desde a última sexta-feira, quando entrou em vigor o estado de exceção decretado pelo presidente Nicolás Maduro em um setor da fronteira. Para a Venezuela é justiça. Mas justiça de quê? Se nós, colombianos, é que estamos levantando este país. Somos a mão de obra forte. Estava pegando o ônibus. Chegaram e me pediram papéis. Foi quando perceberam que sou colombiana. Tenho uma filha nascida na Venezuela e eles queriam me deportar sem minha filha. A medida foi tomada, segundo Caracas, depois de um ataque de desconhecidos contra militares da Venezuela na semana passada, durante uma operação de combate ao contrabando no estado de Tátira. O presidente Maduro atribuiu o atentado a paramilitares colombianos. O presidente Maduro atribuiu o atribuiu o atribuiu o atribuiu o atribuiu o atribuiu. O presidente Maduro atribuiu.